Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vlog aqui no canal e hoje eu tenho encomenda de bolo, é um bolo mesclado muito gostoso e eu vou ensinar a receitinha pra vocês. Depois disso eu vou continuar a limpeza do vídeo anterior, que é a parte externa aqui de casa e vou lavar algumas roupas, porque semana que vem nós vamos viajar e eu quero deixar tudo já preparado. Se você tá aqui pela primeira vez, meu nome é Sabrina, sou mãe de três, já se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações. Pessoal, eu vou passar pra vocês aqui agora a receita do bolo, eu deixo tudo separado, já medido pra facilitar na hora de fazer, esse bolo aqui é pra me quebrar os ovos, né, e ver se tem algum estragado e eu vou deixar a receita na descrição do vídeo com o modo de preparo. Então facilita pra vocês aí, mas eu vou passar aqui também. Vocês vão precisar de seis ovos, 480 gramas de açúcar, esse é açúcar cristal, se você quiser usar o açúcar refinado e peneirar o açúcar também pode. 300 ml de óleo, 320 ml de leite, o leite não tá aqui porque assim que eu despejar o óleo, aí eu vou medir o leite no mesmo copo. 480 gramas de farinha de trigo sem fermento, essa farinha já foi peneirada, e uma colher e meia de fermento em pó. Como ele é mesclado, eu vou fazer essa massa branca e depois, assim que tiver pronto, eu vou despejar a metade e na outra metade eu vou acrescentar o chocolate 50% cacau, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, agora é só você levar pro forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40, 50 minutos, ou até você espetar o palitinho e ele sair completamente limpo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, olha só como ficou os bolos fofinhos, agora eu vou partir eles pra vocês verem. Tchau, tchau. Pessoal, aqui estão os bolos, esse aqui é o primeiro que eu fiz, que eu coloquei 3 colheres de sopa de chocolate em pó no restante da massa, ele ficou mais escurinho do que o de cima, que foi o segundo que eu fiz, eu coloquei 2 colheres de sopa. Então, tem pra todo gosto aqui. E ficou uma delícia, gente, mas sim, eu vou mostrar pra vocês, eu tirei uma fatia pra mim, ficou muito gostoso. E vale a pena vocês fazerem essa receita, pra tomar um cafezinho da tarde, com uma visita, enfim, ele é uma delícia, vale a pena, viu, gente? Gente, aqui eu separei esse bolo aqui pra mim, vou mostrar pra vocês como que ele fica macio, olha aqui, gente, muito macio e muito fofinho. Gente, vale muito a pena vocês fazerem essa receita. Agora eu vou comer e se vocês fizerem essa receita aí na casa de vocês, volta aqui no vídeo pra comentar se gostaram, como que ficou o bolo e aí vocês comentam aqui, tá bom? Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.